Olá meus amigos, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo muito importante, você que esse vídeo apareceu para você, você clicou nesse vídeo, então assista e preste bem atenção no que eu vou mencionar nesse vídeo. Pessoal, olha só, como o título do vídeo já diz, por que você não deve dar o milho puro para suas aves? Não é o milho puro que você não pode dar, é a questão de você dar apenas o milho, principalmente aves que são confinadas no caso. Perdão meus amigos, passou um caminhão na estrada e atrapalhou, fez barulho e acabei pausando o vídeo. Então, como eu estava dizendo, não é bom dar apenas milho para as aves, pessoal, tem gente que compra um saco de milho e está ali cuidando das aves, mas as aves, no caso, igual aqui, elas ficam fechadas, é claro que um espaço, assim, relativamente grande, mas eu não deixo elas saírem para outro lugar. E como aqui tem muitas aves juntas, olha só como está o chão, está vendo? Está bem limpo, está tudo raspado, elas não deixam nascer mato, porque elas comem tudinho, qualquer folhinha que nasce, então a gente tem que ter muito, prestar atenção na questão da suplementação, porque o milho puro, ele não é completo, o milho, ele é energia, mas ele não é um alimento completo, então não tem como você oferecer apenas milhos. Milho é para as aves e não oferecer mais coisas, né? Quando é aves assim, que são criadas soltas, que tem aves soltas de forma livre, que elas têm acesso a pastos, a lugares bem abertos, que elas podem ciscar, podem comer bichinhos, larvas, insetos, ou até mesmo capim, aí já é um outro caso, porque ela consegue repor esses nutrientes, mesmo você não dando, assim, uma ração balanceada, mas ela consegue repor, porque ela tem aonde procurar. Agora, se for aves em um lugar mais fechado, aí sim, você tem que entrar com alguma coisa. E a ave, pessoal, ela precisa muito de proteínas, e você consegue encontrar proteínas em alimentos derivados da soja. Tem um local, eu creio que todo lugar que vende milho, assim, em casa agropecuária, vende a soja, ou vende farelo de soja também. Não é o... Aquela parte é da soja não, pessoal. É, no caso, a soja é triturada mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mudar a angulação, para vocês verem melhor, porque aqui está batendo muito sol. Então, vamos lá. O que você pode estar fazendo? Pode estar comprando a soja também, misturando farelo de soja no milho moído, que o farelo de soja, ele é muito rico em proteínas. Você pode também está oferecendo verde, folha de couve, aipim, folhagem, até mesmo capim, ajuda muito, verduras, e que auxilia na alimentação das aves. Então, é isso. Ou então, uma maneira mais fácil, mas um pouco mais cara também. Comprar um saco de ração maior, ração... Quando a ave é assim, pessoal, mais... Já adulta, é bom sempre comprar uma ração granulada, que aí evita o desperdício e elas vão estar aproveitando toda a ração. Porque o que acontece? Quando a ave nasce, filhotinha, a gente cuida muito, a gente fica em cima, sempre comprando ração boa, ração de qualidade, e depois que a ave pega o tamanho que a gente solta ela no quintal, a gente meio que... Não estou falando para todo mundo, eu estou falando de forma geral, não é todo mundo que faz isso, mas a maioria faz. A gente meio que relaxa, solta a ave no quintal e deixa lá. Ela joga só milho, dá água, milho e deixa. E não... Não dá uma alimentação assim mais preparada, mais nutritiva para as aves. Então, mas a gente não pode fazer isso. A ave adulta, ela também precisa ter uma alimentação balanceada. Aí você pode comprar uma ração de boa qualidade, uma ração granulada, aí você pode jogar o milho e uma quantidade menor de ração também por dia. Porque assim elas vão estar bem nutridas, principalmente a ave de postura, que precisa muito de estar bem alimentadas para fazer a postura. E para todos também, né? Porque todos precisam. Então é isso. Não recomendo dar apenas o milho. Aqui eu estou com duas coisas aqui na mão, olha só. Esse recipiente maior, ele tem o milho moído. Porque aqui eu dou o milho inteiro e tem o milho moído também. Mas não tem diferença, pessoal, porque no final tudo é milho. Moído ou não, tudo é milho. E eu tenho a ração também. O que eu faço? Estou com um pote pequeno, é claro, porque eu preciso filmar. Aí eu não trouxe um pote maior. Mas eu sempre ali, eu jogo o milho moído primeiro, depois eu jogo a ração por cima e eles comem bem. E eu também costumo estar comprando o pacote de ração granulado para jogar no quintal, que aí não desperdiça nada, nada, nada. Aí sempre eu jogo um pouco de água também, para não ficar muito seco, para eles não correm o risco de engasgar. Está vendo? Aquela galinha já está um pouco ali de cara para cima, porque a ração está muito seca. Eu jogo um pouco de água, eles comem bem. Os gansos também e os marregos, eles comem um pouco devagar. Então, quando está molhado, eles conseguem aproveitar melhor essa ração e a alimentação que eu forneço para eles no dia a dia. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês me perdoem por alguma coisa, mas eu espero ter passado uma informação legal para vocês. O importante é isso. Você entendendo o que eu estou querendo passar e isso beneficia, especiando você de alguma forma, que você possa aprender também. Já é o importante, no caso. Se eu puder passar o que eu quero transmitir para vocês e vocês conseguirem absorver, eu tenho cumprido a minha meta desse vídeo, no caso, a minha ideia. Mas é isso, então, meus queridos. Um abraço a cada um de vocês. Olha que pata bonita, pessoal. Um abraço a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando e até o próximo vídeo.